Aposentados e pensionistas irão receber antecipação do 13º salário. Já os trabalhadores terão direito ao saque extraordinário do FGTS. Um dinheiro extra e bem-vindo para muitas dessas pessoas. O governo federal prevê que a liberação de até 30 bilhões na economia irá beneficiar cerca de 42 milhões de pessoas. Mas o que fazer quando surge uma renda extra? Como utilizar esse dinheiro? O que fazer? Uma pesquisa feita pelo SPC de São Paulo apontou que a maioria pretende colocar as contas em dia. E se você ainda não sabe como vai gastar esse dinheiro extra, nós listamos aqui nessa matéria algumas opções para você. Pagar as contas. Essa é a opção da maioria dos brasileiros, principalmente para evitar altas taxas de juros. A dica é sempre priorizar contas com maiores juros e taxas. De acordo com dados mais recentes do Banco Central, o cheque especial tem uma taxa de juros de 128,4% ao ano e o cartão de crédito de 346,3% ao ano. Reserva de emergência. Quem está livre das dívidas pode optar por fazer uma reserva, optar por aplicar o dinheiro em um investimento de renda fixa, de baixo risco e com liquidez. Para o FGTS, a quantia de mil rende até 3% ao ano, que traria um rendimento de apenas R$ 30,00. Uma boa alternativa, então, seria o Tesouro Selic, que rende 11,75% ao ano. Desta forma, a quantia em 12 meses estará R$ 1.117,50. Investimentos mais arriscados. Outra opção são os investimentos de maior risco. Isso vale para quem está com as contas em dia e já possui uma reserva de emergência. E a última dica é cuidado para não gastar a sua renda extra. A maioria dos especialistas aconselha que, entre todas as opções, você deve descartar o gasto com essa renda extra, principalmente os gastos envolvendo bens de consumo.